Mas não vou descansar, enquanto ele não se divorciar de você para se casar comigo. Tô a gretina! Gretina, você é uma hipócrita! Para! Imbécil! Você é uma imbécil! Idiota! Estúpida! Tô estúpida! Você vai ver só! Quer que eu te conte? É, me conta, me conta! Sabe o que eu vou te contar? Que você não vai conseguir me sotagear! Você ouviu isso! Para com isso! Ouviu isso, seu cretino! Eu não vou deixar você me pegar! Para! Você não vai me destruir! Sai de cima de mim! Você não vai me destruir! Sai de cima! Não vai! Sai de cima! Sai de cima de mim! Solta! Cala a boca! Eu não vou deixar! Escuta! Seus ataques não me impressionam! Me solta! Me larga! Toma! Você não é ninguém para falar assim comigo! Sou estúpida! Estúpida! Inbecil! Ouva, maridos! Você é imbecil! Que tinhota! Estúpida! Eu te odeio, Camila! Eu te odeio! Agora sim, te convém gritar a seu favor que é a senhora do Patrício, a esposa! Mas é claro que eu sou a esposa do Patrício, enquanto você é apenas a amante, a querida, a outra! Você não vai me gritar, sou estúpida! Animal! Não! E esse problema você sabe que tem que ter... Eu juro que eu vou matar! Rosaura! Rosaura, deixa de pelear! Que espectáculo é este? Cata Salvaje, com a tua passão!